A Associação RAC Russo Político Sira Aturraluha Divergência Política onde for solução da vítima calamidade, deve acontecer, foi na Laisne. A Associação RAC retém apoio e solidariedade russa e holanda no Japão onde apoio da família vítima calamidade Riungida Ressin, deve acontecer, Iha Timor-Leste. Diretora Executiva da Associação RAC, Sisto dos Santos, relata durante o apoio e solidariedade resiste a cidadão Barak Neuma, no sessão Barak retém estragos. Também, Russo Político Sira Aturraluha Divergência Política onde prioriza o problema que o povo enfrenta. Nesse momento, os deputados Sira, Russo e o meu interesse político Sira, Russo e Coto, diferenciam a visão política Sira, nos deputados Sira Aturraluha Divergência Política, E o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o parlamento nacional. E o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o parlamento nacional. E o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o parlamento nacional. E o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica. E o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica. A asociación HAC agradece apoio a su entidade nacional. No internacional Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica. E o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica e o deputado Sira atu-la-bele-halo retórica.